E aí pessoal, beleza? Aqui é Fernando Brazeiro e já conseguimos as nossas insígnias do trovão. Da pedra e do tipo lutador. Agora vamos chegar, fazer um caminho aqui para a gente poder subir o morro, para em breve a gente conseguir o caminho para o próximo ginásio. A gente ainda não tinha conseguido, nem na outra gravação, mas agora vamos deixar tudo upando o nível e fazendo o caminho da melhor maneira possível. Aqui a gente vai enfrentar a família toda, a família de treinadores, a gente ganha, se não me falha a memória, a gente ganha alguma berry, alguma coisa. Vamos ver se você ganha desses Wormish sozinho. O Haltz, não pode, ah não maldição. Preciso dar mais dano, ah não vai dar tempo, acho que vou morrer. Ah que droga, vai zigue-zague mesmo então. Hedbut, aí beleza, zigue-zague, pegou todo o nível. Monel, o Haltz na verdade agora me interessa mais a pegar nível com o zigue-zague, porque eu quero que ele venha de lindone de uma vez. O lindone é primeiro do Strange, mas eu também não tenho pressa. Vamos na mãe. Estamos em Burn, a gente está em Burn e a gente fica tomando dano do foguinho, né? Ah, o Macho Brass a gente ganha. Até eu já não sei qual é a moral desse Macho Brass. Deixa eu ver como é que é. Haltz em Provax, o Grow, o Haltz em Provax, o Grow, Haltz em Provax. Ah, esse aqui é. Tem coisa pra vender e ganhar 10 speed, nada demais. Aumenta o Grow, se eu pôr que montei o Grow, acho que aumenta o ataque, mas diminui o speed. não me adianta nada, bora rock smash, vai zigue zagoom, é com tu, aí agora vamos enfrentar esses câmeras, esse pessoal rozinho repórter, mood shot aqui, o house eu vou trocar pelo zigue zagoom, só pra eles dividir um pouquinho de experiência, send attack, no, não quero apreensão de ataque, aí beleza, todo mundo pegou um pouquinho de experiência, não quero responder perguntas, horas bolas, o que querem conversar comigo nessa hora da manhã, mood shot, me faltam um pokémon que vença do pokémon do tipo planta, ainda né, daqui a pouco a gente vê um tipo voador, um tipo fogo interessante, tem que ser um pokémon aproveitoso, na outra gravação a gente, nós tínhamos uma, uma suelo, nessa ainda não temos nenhum, nenhum do tipo, também tínhamos uma torcal, as ânguas eram fracos, faltava ódio, vamos botar, vamos botar o madcarp agora, dá uma interagida nos pokémons, o zigue zagoom ainda não achou um itemzinho, tô só pra ele achar um itemzinho, e aí madcarp nível 11, muito bem, apesar de eu já ter, ó, a tylon é muito boa, apesar de eu já ter o mashtomp, que vai virar swampert, um pokémon do tipo água, um gyrodus, sempre bem vindo né, ninguém reclama de ter um gyrodus no time, temos um moneo, moneo, tá, só pra ver o que a gente ia conseguir, geodude, saco, vamos lá, vamos dar uma experiênciazinha pra cada um, gyrodus, saco, gyrodus com o zigue zagoom, mashtomp, magnitude, muito bem, agora é o machop, se não me falam, agora é o madcarp, não, gyrodus também, perfeito, só gyrodus me facilita o negócio, fácil, aqui eu não consigo subir ainda, porque tem aquele time magma ali, eu só consigo depois de chegar lá na outra coverna, acho que é meteor falso, se não me falha a memória, me falha a memória muitas vezes, tá, por isso que eu digo isso, hehehehe, coffin, que legal, coffin parece um piratinha, tchau coffin, mais um coffin, acho que eu tenho nível 35, mais um nível teremos nosso swampert, nosso desejado swampert, beleza, foi moneo, foi cofre, convidado a ter bastante experiência, oh machop, enquanto tipo lutador não é de se jogar fora, mas com tudo entretanto, porém, não vai ser agora que eu vou pegar, ali, mais moneozinho, esse é o tipo fogo mais disponível no jogo, a gente não, dá pra renegar ele também, vou dizer que é uma porcaria, mas não é o que a gente quer agora, oh, o Sig Zagun já achou um itemzinho, vamos dar um premiozinho pra ele, dá mais um XP, boa, Sig Zagun, Makuhita, será que o Haltz dá conta desse Makuhita? Ah, acho que quase deu, ah, fala sério, modcarp, modcarp não tem ataque, né, oh, o Haltz ia ganhar desse Makuhita, hein, foi roubo do roteiro, hehehehe, boa, eu vou dar uma vasculhada nessas pedrinhas aqui, não tem nada, né, esse aqui ele me ensina, se não me engano, a Secret Power, ele varia de acordo com onde eu tô, se tá chovendo, se não tá, enfim, algumas condições mudam o tipo de ataque, bom, aqui essa tiazinha me oferece pouso, eu não sei onde é que eu durmo, né, porque a casa dela só tem sala, tem cozinha, tem banheiro, mas tudo bem, né, a gente não discute, a gente só usa a casa dos outros, tem uma Houseberry, aqui peguei mais uma Houseberry, Oramberry, mais uma Oramberry, beleza, eu vou dar umas Oramberries, sei que adesoramos, vou dar pros fraquinhos, o Zig Zagun achou uma super poção, muito bom, já ajuda, vou dar uma pro Goplin também, Goplin é um pouquinho mais estratégico, matar aí no time, qualquer hora ele vai entrar, eu mandei um Taco, esse pode ser um Nungu, beleza, Rosélia, cara, eu não vou nem me fresquear muito com a Rosélia, porque eu não tenho quem ganha dela de verdade, aí, tem que ver se daqui a pouco o Sceptile vai ser um probleminha. Beleza, eu nem vou deixar o item no Zig Zagun, porque agora que eu me lembrei que se eu deixar ele sem item, ele pode catar itens por aí, né, aí, boa, bora, só vamos, time, aqui vai começar a aparecer um monte de espírito, Skarmory ficou bem legal essa versão aqui, ó, vou até capturar, só pelo desaforo, Pokebola, Greatobola, mais uma Pokebola, sério, então vai Goplin, vamos botar ele pra dormir, não, errei o ataque, é esse aqui, aí, isto, muito bem, vamos ver se ele vai dormir agora no próximo, aí, dormiu, dormiu, Greatobola, fica aí tio, aí, Skarmory capturado, muito bem, já temos um voador e metal, não é ruim a Skarmory, ela não evolui, né, mas tá aí no time, beleza, vamos dar aquela recuperada básica, né, no nosso time, aqui na casa da tiazinha, que não tem, não tem de dormir, mas a gente dorme, acho que ela libera o chão, né, deve ser o chãozinho pra gente dormir. Antes de mais nada, pessoal, não esqueça de se inscrever no canal, muito importante que eu tenha daquela força, se inscreve aqui no canal Braseiro também, se inscreve no Turbine em seus vídeos, vamos fazer bombar, olha o Trapint, Trapint é porcaria, mas é legal, lindona e vai ficar lindona mesmo quando evoluir, muito bem, curti, curti o visual, aí, Mastomp, vai virar o nosso Swampert, vou até diminuir a velocidade pra dar uma saboreada na evolução, Mastomp, Esvolven, na outra gravação eu nem consegui chegar nessa etapa, não consegui fazer nosso Mastomp evoluir, mas agora conseguimos, vamos ver o design da nossa Mastomp, virou o Swampert, bem bonitinho, parece tipo, não é bem uma sereia porque não tem o rabo, né, mas é, dá pra ver a vibe marinha, bem legal, temos a nossa Swampert, adorei, ah não, o Coffin voa droga, esqueci, o Coffin, eu vou botar o Haltz, que o Haltz ele é psíquico, ah, fala sério Coffin, vai tomar do banho, pra não tomar em outra coisa, ah, isso, o Ampert, essa foi o Disco Voador, Mastcarp nível 12, o Haltz ele faz uma força pra não evoluir que não dá nem pra entender, aí, vamos voltar ali e recuperar, espinda, espinda ficou bonitinha, acho que ficou o mesmo design da outra, bem parecido, uns designs diferentes, mas eu gostei do design da Swampert, da nossa Swampert, nossa Pokémon inicial e tá bombadona, o próximo ginásio é ginásio de fogo, então temos total condição de pegar um nívelzinho com os outros também, espinda, as espindas estão, estão indo, estão indo pro saco, não vão durar muito, beleza, eles não dão muita experiência, mas é o suficiente pra gente dar um, um hit e vazar, mordishot, beleza, eu quero o treinador que tenha, aí, batalhinha em dupla, dois, wishmour, vamos lá, vamos terminar com o Haltz mesmo, só pro Haltz também não ficar pra trás, Haltz nível 14, muito bem, eu não lembro se ela evolui Kirli muito fácil, deve ser nível 16 ou 18, eu nunca, eu nunca upei os Haltz, eu nunca tinha pego um pra, pra time, não lembro de ter trombado com algum e ter ficado, esse cara ficou bacana, aí, ainda bem que deu, ainda bem que eu consegui capturar um, ah tiozinho, fica parado, aí, ah, não deu, não deu, não aconteceu nada, aí, é isso, aperte nível 37, boa, só vamos, nincada, nincada é interessante, ninjask, ninjask, vou dar um padrão zigue-zague, que linda que ficou ninjask, olha, um dos designs mais bacanas até agora, eu curto a ninjask, ela tem speed boost, quanto mais rodadas tiver em campo, mais ela aumenta o speed, isso aí é legal, tipo, se tu tem um double team, ou se tu tirou bastante da, da, precisão do adversário, skarmory, nível 16, boa, meu time tá todo em campo, né, acho que não tem nenhum, aí, tá até a skarmory ali, a skarmory ela não evolui, né, então, dela é a questão de ficar pegando nível mesmo, vamos, o par, eu tenho, o steelwing, até depois eu vou dar uma olhadinha nos ataques, o que que ela tem de disponível de ataque, summary, ó, eu não tomo um hit KO, gostei dessa, essa habilidade, shift, swift é bom, swift e o pack, ah, dá pra tirar aquele agility e depois botar o steelwing, vai daqui a pouquinho, primeiro, tá, recuperada básica, agora vamos falar com essa tiazinha aqui, pra ela vazar, aí, depois ela vai dar uma bonequinha pra gente, vamos entrar a casa aqui do, do tio, não, não, essa aqui é a casa do tio da caverna, é essa aqui, né, aí, beleza, fóssil maníaco, na hora que a gente vai achar um fóssil, a gente vai largar pra esse louco aqui, esse aqui que a gente entregou o tema do Hoar, Hoar, o Hoar é o grito, né, o vazar aqui, ó, miserável, barbosch, aquele peixe que não toma dano elétrico, aí, só vamos, vamos fazer a limpa, nesse caminho, pra gente poder se liberar pro próximo ginásio o mais rápido possível, barbosch, goldin, será que o zig zag um dá conta de um goldin, qual é o nível, 16, ah, se eles tivessem acertado pelo menos, né, nem esses pokémon são tão fracos, nem pra contar pra acertar um ataque tu pode, aí, beleza, só vem tiozinho, a Meryl foi pro saco, não dá nem pro cheiro, o Lombre, vou botar o zig zag um, já que já tá quase nível 15, o Swampert vai dar um mod shot pra finalizar, beleza, ó, Swampert nível 38, muito bem, zig zag um 15, os níveis também de esparelhos, mas é assim que eu gosto, a Swablu, a Swablu, ela é um pouquinho tipo voador, e também tipo dragão, ela demorou muito pra, pra ter uma certa serventia, então, tchau pra ti, talent dupla, vamos lá agora o Haltz, Graveler, cara, vou me livrar primeiro dessa Roseli, pra mim é, é o meu medo, olha aí, perfeito, Graveler foi pro saco, Haltz pegou toda a experiência, aqui, tem mais uma Berry, e aqui é aquela, aquela mocinha que tava lá no centro Pokémon, ela me dava uma Sea Dot Doll, uma bonequinha, a gente pode equipar o Pokémon com essa bonequinha, pra ele ficar bonitinho, não tem muito mistério, além disso, no Slyph, cara, eu vou comer, eu vou botar, acho que o Steel Wing tá aqui já, aqui Steel Wing, no Skarmory, eu vou tirar o Agility, não preciso, não quero, não quero, aumentar a velocidade, Zang, Zanguzzi, cara, Zanguzzi, ficou com um visual, muito legal, esse visual mais anime, mais ninja, mais sei lá, ficaram muito legais, eu curti, eu gosto dos Moemona, é por causa disso, por causa dos visual bacana, Zanguzzi, 400 XP, esse aí é a dor de ficar tratando com ele, Geodude nível 7, por enquanto tá, tá sereno, Proteína, acho que a Proteína nem funciona mais no, no Swampert, ele já tá muito roubado, não, não, funcionou assim, haha, bem feito, bora, vamos ganhar desses loucos aqui, Slugma, é o mesmo design, Wingu, então Zig Zagum, e, será que o Skarmory dá conta de um Wingu? acho que não né, Steel Wing, Steel Wing, ele tá atirando meu ataque né Margita? Ah, vai ficar atirando meu ataque, acerta o Skarmory, aí o, o bom do Skarmory é a defesa que eu tô dando físico, ela aguenta, Zagum, Skarmory, beleza, não pegou muito nível, mas a ideia da Skarmory é dar um descanso pro Swampert, haha, boa Geodude, vai vir um Haltz, beleza, Geodude nível 18, Haltz, vai vir outro Geodude, Zig Zagum, aí, vamos dar aquela intercalada, que o nosso Swampert já dá conta de todo o recado que vier, Machop vai pro saco, 39, Mood Water, Mood Water, Mood Water é bom, ele é tipo o Surf, eu vou trocar, ah, mas ele só usa 10, vou tirar o Mood Slap, que é muito fraquinho, vamos botar o Haltz, será que o Haltz dá conta de um Machop sozinho? se não é arratar que ele vai, aí Haltz, nível 15, muito bem, parabéns, vamos lá, Meteor Falls, aqui onde a gente tem que tretar, com alguns times magmas, aquas, enfim, essa gentalha toda que vem incomodar, para eles poderem liberar a entrada naquele bondinho, aqui a gente só conversa, a gente vai, vocês devem estar ouvindo alguns ruídos de pessoas, parecidos com pessoas humanas, então aqui, são os alunos da escola chegando, começando a fazer barulho, tá pessoal, não reparem, enquanto isso, vamos pegar o Moonstone, não me adianta muito, vou até fugir, tem só uma galerinha para enfrentar aqui fora, acho que tem uns dois treinadores, se não, me falha a minha hora, é muito bom, aí vamos pegar aqui, Rock Smash, Rator Ball, eu não posso cair, se eu cair lá naquela zona, eu estou sem barco, Survivor ficou linda cara, linda, adorei Survivor, mas já foi para o saco, e essa menina aqui, correndo na praia, é o que eu preciso, para finalizar essa, essa etapa do, do jogo, que é liberar Meteor Falls, e aquela, e aquela zona, onde fica o bondinho, agora é só voltar, para a cidade onde eu estava, que o bondinho está liberado, vamos dar aquele, a retornada, essa caverna, que eu gosto de caverna, porque é do Zubat, né, Zubat é, é um anso, é um capim, no meio do, do caminho, ninguém gosta, não presta para nada, dá pouco XP, as vezes te tira ataque, te tira vida de graça, a Suablo, cara, eu até acho legal a Suablo, mas é que o problema, que ela demora muito, para evoluir, em Altai, certo, vamos, dar aquele, recuperada básica aqui, vamos, para a frente do centro Pokémon, e vamos agradecer, a presença de todos os pessoal, os vídeos em mais curtinho, né, a gente está aproveitando, esse aquele vácuo, entre a horária do chegado, e o horário do serviço, conseguimos concluir, toda a parte, de Meteor Falls, Rota 113, como é que é o nome, dessa cidade aqui, deixa eu diminuir a velocidade, Palabore Town, e liberamos, bom dia, na próxima, a gente enfrenta, os times Magma, acho que o Magma é A, que é só o Magma, e vamos em direção, a cidade, do Ginásio de Fogo, que foi onde a gente parou, na Gameplay anterior, conseguimos acelerar muito, no Pokémon Rubi, certo, muito obrigado pessoal, que acompanham até aqui, se inscrevam nos canais aqui, do grupo, o Retrogames BR 3.0, Braseiro, Turbine e Seus Vídeos, e o Valor de História na Web 3.0, se inscrevam nos canais parceiros, link aqui na descrição, tem uma galeria, gente que só aumenta de parceiros, porque as parcerias estão aí, para a gente se ajudar, já falei demais pessoal, e até a próxima. Tchau, gente, tchau, tchau. Tchau, Transcrição e Legendas Pedro Negri